Nunca esqueci daquela mulher Uma telemaura Uma mulher machucou meu coração Uma telemaura Uma mulher machucou meu coração Não posso mais comprar Não posso mais passar Naquele supermercado Aonde ela trabalha Uma mulher machucou meu coração Aonde ela trabalha Uma mulher machucou meu coração É triste demais Homem apaixonado No vivo Sem malda Dela Nunca esqueci Tchau 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 Tchau